Primeiro eu vou começar com o Brunão. Brunão, me fale dessa derrota pesada pro Belinha, né? Pesada, a gente sabia da dificuldade que era a partida, né? Aí vem contra um time qualificado igual o do Degã, fez menos de ser um derrotado, né? Agora é o próximo jogo, tentar ganhar pra tirar o Belinha dessa situação aí. Como é que é jogar contra o Oliveira e rever o amigo? É difícil, viu? A gente tem uma satisfação enorme, um carinho enorme pelo Oliveira, né? Comecei na Inter com ele lá, mas é gratificante demais rever-lo. Como é que é ver o parceiro Brunão? Oliveira, bem-vindo. É bom demais, né, Edmar? A gente tem essa oportunidade de reencontrar os amigos. E o Rangel, né, recentemente lá no Abílio, agora vendo o Brunão aqui, tem esse momento, né, de compartilhar aqui dentro de campo. A gente sabe que futebol, cada um sempre vai brigar pelo seu, mas a amizade sempre vai prevalecer com certeza. Jogo limpo, né, acima de tudo. É, jogo limpo. Duas equipes qualificadas, né? Infelizmente eles são vitoriosos, mas a próxima eu pego ele. Quando foi pra área no escanteio do Matheus, todo mundo marcando o Oliveira, ninguém marcou o Brunão. Ah, então. Mas valeu, bom te ver. Valeu, um abração, Brunão. Oliveira, parabéns pela vitória importantíssima, engatando aí a segunda vitória do Degã. Sim, a gente já tinha conversado a respeito disso, né, olhamos a tabela ali, sabíamos que era importante ganhar esse jogo por estar em três pontos do Belinha, dar esse passo a mais aí e agora domingo que vem buscar mais três pontos aí pra alcançar ali o quarto, quinto lugar e cada dia ir subindo mais um pouquinho na tabela. Você sabe o que é legal, né? A gente vê o adversário, a maioria fala, nossa, o Oliveira tá do outro lado. Cara, é o Oliveira. Que nome que você fez aqui, né, cara? Esse cara não sabe nada. Tô indo pra 39 anos, tá uma luta pra jogar um jogo, três dias pra recuperar. Mas é legal, é legal ter esse reconhecimento das pessoas. Sei que é uma história bonita, né, que eu ajudei a Inter a participar aí nesses últimos anos. Então é gratificante poder ver as pessoas. Muitas vezes eu encontro alguns companheiros aí de amador aí que eu nem conhecia, o pessoal vem, cumprimenta. Isso é gratificante, respeita. E eu encontrei um respeito muito grande dentro do amador de Limeira e isso também é importante. Não só dos meus companheiros, mas também das equipes adversárias. E ontem a Inter foi pra pênalti contra o Avenida. Não tem como não lembrar de você, Oliveira. Na hora eu falei, chama o Oliveira em Lime. Foi, aqueles pênaltis lá do Barão foi algo que ficou marcado com certeza na minha vida, na minha carreira toda, pra minha família. Eu já usei aquilo até como palestra, né, na minha vida aí. Então, assim, acredito que foi um momento que marcou a minha vida, marcou a Inter e hoje a gente vê, né, o Leão tá aí cinco anos já, né, na primeira divisão. Graças àquele momento, né, que nós todos participamos juntos lá e hoje poder ver o Leão brilhando aí, alcançando voos mais altos, é pra gente de muita alegria. Você tem que ter um tijolinho bem grande no Limeirão lá por tudo que você fez. Bom te ver, meu irmão. Dá um abração na família, essa família abençoada que você tem, Lime. Legal, Edmar. Bom te ver também. Quem sabe aí com a sua influência a gente não marca um jogo lá na Inter, lá fazer minha despedida. Fiquei com saudade e com vontade de fazer minha despedida lá e não fiz. Eu encontrei com o PC, ele falou do podcast que eu fiz com o PC e com o seu podcast também foi muito legal, Oliveira. Foi muito legal. Não, foi bacana demais, né. Ontem eu passei ali pelo shopping, comentei com a minha esposa que a gente fez a participação ali no shopping lá e pra mim também foi muito gratificante passar aquelas duas horinhas no bate-papo bacana. Tamo junto sempre, meu irmão. Bom te ver, meu irmão. Meu irmão, meu irmão, Oliveira. Ó, tem gente que vai ficar gorda aqui porque eu não, não, não tem condição. Todo jogo eleito o melhor em campo, ganha a pizza da Dom Francesco, mas vai ter um significado especial. Onze anos com a Tainá. Ó, tá ganhando muita pizza da Dom Francesco, vai ficar gordinho o Matheus Garcia. Olha lá, lindo, lindo, lindo. Você tá bem em casa, hein, Matheus? Então, mas o problema é que ali só tá a mãe e a esposa, né, Edmar? Não tem como falar que não é lindo, né? Que vitória, hein? E que assistência no fim. Sim, mas o importante, né, além da atuação boa que eu tive foi, eu acho, que a vitória. Nós tínhamos pego já dois clássicos e perdidos, né, contra o Nova Suiza Classe A. E o nosso time foi montado pra jogos, assim, né, se você ver as peças que tem no nosso time aí. É, é, foi montado pra brigar lá em cima e bater de frente com os principais times do Amador. Então hoje a gente sabia da importância de uma vitória, né, que hoje era um clássico. Um time também do Belo Horizonte que é muito bom, um time muito intenso. Acho que eles vão chegar também, vão classificar. Então o mais importante ali da atuação boa foi os nossos três pontos aí, que vai dar mais confiança pra gente cada vez mais encorpar nosso time e chegar forte lá na frente do Mata-Mata. Se tivesse Cartola no Campeonato Amador no jogo de hoje, que nota o Matheus Garcia teria? Gol, uma assistência, sofreu uma faltinha ali. Acho que fazia uns dois, três desarmes. Uns quinze, dezesseis pontos. Fazia isso. Colocar de capitão era melhor ainda. Você tá bem no Cartola esse ano, não? Nossa, Edmar, tô muito mal. Muito mal. Tô mal demais, acho que pelo menos eu tô bem aqui dentro de campo, meu Cartola esse ano, só raiva. E em casa também, sorte, amor, azar no jogo. Com certeza, né, tenho uma bela companheira, então tô muito bem, graças a Deus. Parabéns pela vitória, grande atuação, pode passar de novo. O Du vai falar de novo, Matheus Garcia, de segunda a quinta, Dom Francesco, a melhor pizza da cidade. Obrigado, sem dúvida, a melhor da cidade. Vou passar lá mais tarde, hein, Du, prepara aí, hein, abraço. Obrigado, Matheus. O que tá escrito atrás, eu vi que você, olha lá, guarda na memória o seu... Carinho, suas palavras e seu imenso amor. Sinto sua falta, mãe. Ai. Então, Edmar, a gente fala que a gente... Com o tempo a gente perde a mãe, a gente esquece. Eu acho que a gente consegue compreender o plano de Deus, né? Só que o tempo passa, a dor só aumenta. Ultimamente, aí, eu vim sentindo uma saudade mais imensa dela. Mas a gente tem que seguir. É uma força aí que a gente mais gosta, minha filha, minha família. Futebol também, né? E a gente sempre lembra, né? De uma pessoa incrível, que foi minha mãe. E tudo que eu faço por ela. Cara, como ela gostava de você. Eu tive a oportunidade de conhecer sua mãe. Eu terminava um jogo. Ai, meu filho, Toquinho. Todo mundo fala do meu filho. Que orgulho que ela tinha de você, né? É. Eu procuro estar levando o legado dela. Ela não tá aqui, mas... A família Moreira aí, a gente tem que levar o legado dela. Pra onde a gente for. Pra gente ser exemplo. Aonde minha mãe sempre foi. Se hoje ela tava aqui, ela tá muito contente. O goleirão aqui, que eu falo que é o melhor goleiro do futebol amador de Limira. E é mesmo. Parabéns pela vitória, Matheus. Dilmar, obrigado. Obrigado pelas palavras. A gente é grato, é gratificante e é importante pra gente, né? A gente segue trabalhando, segue treinando a semana toda. Mas vitória é importante, cara. Vitória de jogo de final, de jogo de mata-mata. A gente sabia que uma vitória pra nós hoje, num jogo difícil desse, tomaria uma distância grande, né? Tomaria uma vantagem grande pra um time que é um confronto direto. E foi isso que aconteceu, cara. Eu acho que a gente fez por onde. Jogamos demais hoje e graças a Deus a gente foi coroado com a vitória. Você não foi tão exigido assim no jogo, mas pegou uma falta no canto direito ali, que era gol. É, Dilmar, a gente... Tô acostumado a falar com o meu irmão que, tipo assim, o D ganha é time grande, cara. Então, assim, a bola não vai chegar toda hora. Mas a hora que chegar, a gente tem que estar pronto pra fazer uma defesa. Eu acho que foi uma defesa importante. Numa hora que tava um a um empatado o jogo ainda, né? Acho que se tomasse o gol ali, teria complicado. Mas, graças a Deus, toda honra e toda glória a ele. Ele me capacitou. Eu tive a felicidade de fazer a defesa e o agente vitorioso. Parabéns. Um abraço, Dilmar. Obrigado, querido Matheus. O melhor goleiro do futebol amador. Vem cá, Dudu, pra fechar. Ah, não quer falar? Ah, vem cá, fala oizinho só pra mim. Vem cá, o Eurico Miranda. Você acha que o Eurico Miranda não vai falar oi pra mim? É, Lico. Por quê? Não, é outra coisa. Não quero você escutar. Então vai, por que você não queria falar? Não, não, aí eu não posso. Só vou falar pra você. Tá, como é que você tá? Gostou da vitória, importante, gol no fim. O talismã sempre do seu lado. Chorando. Vitória, né? Então, foi que nem a gente falou ali, dos últimos jogos nossos. Foi o jogo que a gente jogou, o pior jogo nosso foi hoje. O Lio sumido, eu nunca vi isso. Isso, mas aí foi um jeito que a gente jogou mal o time inteiro. Bismarck errou umas bolas que ele tava se cobrando. O Bruno Sá, o próprio Oliveira não jogou o que ele sabe. Então foi um jogo que a gente jogou abaixo. Hoje a gente ganhou mais na própria garra do time. Por mais que você catar o resultado do jogo, os caras deu dois chutes e fez um gol. No gol. Não pro chute pro gol, que passou perto e tal. Mas chute que o goleiro nosso catou foi duas bolas que ele chutou, ele fez um gol. Nós chutou quatro, fez dois. Então você cata, né? O produtivo nosso foi melhor que eles. Mas foi abaixo do que a gente esperava jogar. O importante é ganhar o Degã. Eu falei, o Degã foi feito não pra perder. Você montou um time pra ganhar, mesmo sendo o Caçula, mas o Caçula não tem obrigação. Tem, você montou um belo time. Não, a gente tem obrigação sim, até pelos jogadores que tem. É lógico que a obrigação dos outros times é bem maior do que a nossa pelo tempo que tem. Você cata aí, os times bem, a camisa dos caras é bem mais pesada. Mas a gente não veio pra baixar a cabeça. Primeiro ano nosso aí, tem time que tá há muito mais tempo aí. Não ganhou o que a gente ganhou pra chegar onde a gente chegou, né? E é gostoso que a gente chegou onde a gente chegou, sendo campeão da terceira e da segunda. Não fomos convidados e nada. Então a gente subiu ganhando. E com título ainda. E todos os times que fez isso que o Degã fez, chegava na primeira e parou. Mas não é desmérito dos caras não, não quiseram. E a gente arriscou. Era um risco que a gente tinha. Então só de a gente conseguir passar de fase, a gente já fez muita coisa que muito time deixou de fazer. Perfeito. Dudu, um grande abraço. Bom domingo. Desliga que eu vou cornetar o senhor. Tá certo.